O furto foi durante a madrugada dessa quarta-feira nessa concessionária que fica no centro de Jataí. Pelo menos três veículos foram levados na ação. Uma testemunha que mora nas imediações e não quer se identificar, disse ter ouvido um barulho muito forte. Foi quando resolveu verificar e se deparou com a loja já arrombada. Como eu moro aqui, aproximadamente aqui perto, eu escutei o barulho a volta de umas cinco horas da manhã. O barulho foi bastante grande. Só que no momento que eu escutei o barulho, eu não tive a intenção de sair para fora para verificar. Com o passar do tempo, aí eu saí, era uma volta de umas seis horas da manhã, aí tinha passado o morador perguntando, né? Você viu o que aconteceu? Eu falei, não. O que aconteceu? Acabaram de arrombar a paia de seminovos e roubaram lá. Foi assim que eu desci para cá correndo, porque eu moro perto. Aí eu cheguei aqui, eu deflaquei com o momento. Cheguei aqui, vi as portas arrombadas, todas as portas estão arrombadas. Aí detectei que estava faltando três veículos, sendo um Ranger, um Gol G5 vermelho e um Fiesta Prata. Dentro dos veículos levados na ação, a caminhonete estava exatamente nessa parte superior do piso. Os outros dois veículos estavam na parte inferior aqui do salão. A suspeita dos funcionários aqui era que essa caminhonete era o principal interesse desses bandidos. E foi após eles arrombarem todas as portas e gavetas, é que eles encontraram as chaves de todos os veículos. E além dos três veículos levados no crime, eles ainda levaram as chaves de todos os veículos aqui da loja. Ao manobrar a caminhonete no interior do salão, os bandidos chegaram a quebrar uma das portas de blindex da loja. A porta do escritório ficou praticamente destruída e todos os armários foram revirados. A intenção deles era encontrar a chave dos veículos, né? Mas tudo que se indica, a intenção deles era roubar a caminhonete, porque eles tiraram os veículos que estavam na frente dela para descer ela. E com o descer da caminhonete, ela bateu a traseira num dos blindex e chegou a quebrar o blindex. Mas o fato que ocorria isso, arrombaram o cadeado, quebraram o cadeado e entraram. E assim eles arrebentaram todas as portas no intuito de encontrar a chave dos veículos. Assim eles encontraram a chave dos veículos, sendo assim roubando os três veículos e levando a chave de todos os outros veículos. A loja possui câmeras de monitoramento. O porém é que elas não estavam funcionando e assim não foi possível gravar a ação dos bandidos, o que dificulta uma possível identificação. Os veículos levados na ação foram um Gol Vermelho, um Fiesta Prata e uma caminhonete Ranger de cor branca. A polícia militar esteve no local realizando todos os levantamentos e segue investigando o caso.